Mas posso contar uma coisa? Pode, deve. Eu vou falar uma parada que algumas pessoas vão me julgar, mas cara, eu não tenho problema nenhum de ser julgado. E eu sou um cara, vou falar por mim, eu já cometi inúmeros erros e cometo muitos erros. Mas eu sou um cara que eu todos os dias, juro por Deus, eu tento evoluir todos os dias. Como pessoa, até como vocabulário, por exemplo. Ah, não judia dele. Não, cara. Não pode. Tira o judia da frente. Não fala... Pelo menos eu aprendi isso com os pretos. Porque não é mais negro, agora é preto. E eu tento colocar no meu vocabulário todos os dias para não cometer mais erros, para não atrapalhar a vida das pessoas, para não cometer nenhuma injustiça, etc e tal. Você não vai lembrar disso. Você não vai lembrar disso. Lá atrás, eu fiz uma piada com um preto. Eu fiz uma piada dentro do carro. Seu pai dirigindo, eu acho. Não lembro quem estava mais. Eu fiz uma piada e você ficou puto. Você ficou puto. Porque eu fiz uma piada, uma brincadeira. Isso foi há quanto tempo, cara? Mais de 10 anos. E eu fiz... Não lembro qual foi o tipo de piada, mas foi uma das piadas hoje que não cabem. Naquela época não deveriam caber, mas eu fiz. Porque eu achei que era realmente... Estava entre os amigos e eu falei... E você ficou fodido e seu pai veio falar comigo. E aí seu pai falou rapidinho. Eu falei... É, o Fabinho, ele não gosta do tipo de piada. Porque realmente foi uma brincadeira. Mas ele não leva para esse lado. Mas está tudo bem. Daqui a pouco, 15 minutos a gente estava brincando. Depois de novo, etc e tal. E isso me marcou muito. Porque desde lá que eu fazia a brincadeira com esse tipo de relação... Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, tá? Você tinha umas 10 piadas. Tipo, como é que negro pede casquinha mista no McDonald's? Aí fazia assim. Porque a palma da mão branca, a outra palma preta. E isso todo mundo ria antes. Todo mundo ria antes. E é um dos maiores absurdos, cara. Isso é uma canalice. Eu não aprendi isso em casa. Eu não aprendi isso com meu pai, com minha mãe. Pelo contrário. E por que eu estou falando tudo isso? Porque desde aquela época, você já se mostrava ser muito evoluído em relação a isso. Coisa que eu não era. E eu tenho, obviamente, vergonha de ter feito piadas. Por mais que eu tenha... E eu não gosto desse discurso também. Aí eu tenho amigos negros. Não importa se tem amigo negro, gay. Dane-se. Você tem um amigo e você continua com essa prática ou com esse pensamento bosta. Você é um bosta. Você tem que ter respeito. Exato. Só que ele, desde lá de trás, já tinha isso enraizado. E ele ficou puto, realmente. Você não lembra disso? Eu não lembro. Cara, eu lembro disso que isso me marcou muito, velho. É que você ficou puto de me xingar e tal. Você falou, pô, meu, não vai por aí, João. Viajou, viajou. Aí eu falei, brincadeira e tal, não sei o que não. Mas isso aí não. Aí você foi para um canto, seu pai falou comigo, passou. E desde então que eu pus na minha cabeça, desde lá, galgando que, cara, brincadeira com esse tipo de coisa não cabe. Porque é uma história. A gente não pode renegar a história. Renegar. Tá vendo? Fiz de propósito para poder falar que hoje eu falo e já está automático na cabeça para nunca mais utilizar, entendeu? Tudo isso para falar que você já tinha um pensamento muito evoluído. Que moleque aí com 15, 14 anos lê Noel Rosa. Perguntar para essa geração hoje, ninguém sabe quem foi Noel Rosa. Nem sabe quem é Noel Rosa. Pô, que da hora. Mas quem me ensinou por isso, quem me ensinou foi o rap, foram meus amigos negros. A partir do momento que eu convivi via o que eles passavam, eu comecei a levar para o pessoal. Não, essa piada não tem graça. Você está falando do meu amigo. Pô, essa piada não tem graça. Você está falando da mãe do meu amigo. Pô, gastar tudo isso numa garrafa de bebida na balada, não tem graça. Isso aqui é duas vezes o salário do meu amigo no mês. Então, certas percepções de vida mudaram para sempre, tá ligado? Estando nessa convivência. E eu já dei risada dessa piada quando eu era moleque. Um dia eu não achei normal, mas essa convivência me fez pensar diferente. E um dos problemas do Brasil acho que é esse, a falta de convivência de um lado com o outro. Porque o rico não pega um ônibus. O pobre pega. Nem pega ônibus. Porque é um erro. O filho do rico não está na escola junto com o do pobre. Então, assim, há uma segregação e uma relação que a sua mente serviu. Isso corrompe a humanidade, assim, dos dois lados. É, tem que mostrar a realidade da sociedade para os filhos, para quem quer bem os filhos. Que a gente cansou de ter na vida pais ricos, filhos pobres. Isso virou uma rotina em grandes famílias com heranças que não foram nem um momento valorizadas. Tem famílias aí que são exemplos, famílias que o filho começa de office boy na empresa do pai. Ralando, é uma semana. Fica um ano, dois anos lá ralando para começar a subir de carga e aprender a valorizar aquilo que foi construído pela família. Quando cai no colo do cara a presidência de uma empresa, ele não sabe o que ela significa, o que ela representa. E o que foi feito de sacrifício para montar, a tendência é falir. Que é o tal do pai rico, filho pobre. Então isso se tornou, isso aí no Brasil é uma rotina, que as pessoas não se ligam muito. Grandes marcas, grandes nomes, grandes, enfim, empresas que faliram quando foi para a mão dos filhos ou netos. É que existe, além do privilégio capital, que o cara tem o dinheiro, privilégio cultural, ele tem acesso a coisas que o pobre não tem. Tipo, ele pode fazer uma aula de inglês, viajar para outro país, comprar livro caro, estudar na escola boa. Tem o privilégio social, que aqui no Brasil conhece alguém? Conhece alguém que bota no lugar. No lugar. Então assim... Que o que indicou? E aí, de repente, na empresa que um parceiro meu trabalhava lá na Faria Lima. E ele, loiro de olho azul, em dois meses, o pai arquitetou algum negócio, botou ele lá num cargo já. E aí, de repente, chegou um negro lá para uma entrevista de emprego, acharam que era o Rappi. Ah, o Rappi, o cara da entrega? E não era o cara da entrega, era o cara que veio para entrevista de emprego, só que era negro. Então isso é um racismo estrutural que oprime, que segrega, que mata, né? Então, ainda que o cara seja branco e comece de motoboy, ele, por ser o filho do chefe ou por ser branco, ele vai ser beneficiado de uma relação, de uma sociedade racista, tá ligado? Que o moleque negro, ainda que estudou pra caralho, teve que passar em primeiro por causa de várias situações para burlar isso aqui, chegou lá, acharam que ele era o Rappi. Então, infelizmente, o Brasil é esse país segregado e o futebol, a música, quebra essas barreiras, né? E são, talvez, as portas de ascensão social mais importantes do negro, do pobre. É a música e o futebol. E aí que tá, né? Ao mesmo tempo que é da hora ver isso, né? Caramba, que bom que tem a música e o futebol como uma porta de ascensão social para os negros, para quem vem da periferia. Mas por que só essa porta? Por que que lá na Câmara dos Deputados não pode ter o tanto de negro, de nordestino, que tem na escalação da seleção do Brasil? Tá ligado? É mais ou menos isso. Futebol permite isso. Eu tive uma visita em Memphis, que eu sou fã do Elvis Presley, e passei um Natal lá, fui visitar, tem um hotel ao lado da casa dele em Memphis, nos Estados Unidos, com as minhas filhas, tudo. E a gente estava em Memphis e eu comecei a andar pelo centro da cidade e lá tá o hotel que o Martin Luther King Jr. foi assassinado. Ah, é verdade. E aí, cara, eu parei um hotel simplesinho, baixo, assim, obviamente que virou museu e tal, aquela coisa toda. Eu falei, meu, vamos aí, eu quero ver. Comecei a ler, rapaz, um negócio muito forte. A luta do negro pra acabar esse tipo de postura. Pra deixar de ser um subcidadão. E o que é uma raça muito forte, o negro é muito forte, saúde. É uma coisa impressionante o negro que ele tem, de força física e intelectual. Você pega aí muitos que destacam, o futebol, porque eu falo pras pessoas o seguinte, o futebol, cara, é, o Obama é um exemplo, o futebol, quando ele não é pensado, raciocinado, ele é ruim. Eu falei do gol do Gabigol brincando com você, porque ele raciocinou, ele falou, cara, eu vou me pôr ali, que ali tá faltando alguém pra marcar, porque até então ninguém tava conseguindo passar ali. Você tá entendendo a inteligência? Isso é ser inteligente. Isso aí. Isso é leitura de jogo no campo de jogo. Com certeza. Você entendeu? Exatamente. É uma das coisas que você tem que valorizar muito. E assim, cara, essa revolução é legal. E o rap, através do samba, tudo, ajuda muito isso, né? Ajuda demais, né? Porque a história, pelo ponto de vista do cara que tá na periferia, a história, pelo ponto de vista do negro, é aquela que você não aprendeu na escola, nem viu na TV, né? Então é fundamental. Pra mim foi fundamental. Aí tem um negócio que você falou aí, que tem também um estereótipo, né? Veio um pouco do racismo científico, né? Que tinha antigamente, de que os brancos eram superiores. Até o Monteiro Lobato foi adepto dessas ideias, tipo assim. E que botou o negro nesse lugar do... Ah, com o corpo ele é bom, mas pra pensar o branco é melhor. E aí esse estereótipo ficou que na Copa do Mundo da África, se eu não me engano, 2010, tinha um técnico negro. Jogador vários. Até no basquete, você vê lá os jogadores negros e o técnico é sempre um branco, velho. Então, tipo, nesse lugar que não pra pensar tem que ser o branco, mas com o corpo negro é melhor. É um estereótipo que também oprime e que é uma mentira, né? É uma mentira. Na verdade, é só da oportunidade que a gente vê o negro, aonde ele pode chegar, né? Então, tipo, que bom que no futebol ele conquistou seus passos, mas que pena que em outros lugares ainda falta essa oportunidade. E lá nos Estados Unidos, a gente estudou lá, né? Lá, os negros são 14% da população lá e a escola é cheia de negros. Cheio. Você divide a sala com o negro, você tem aula com o professor negro. E aí o que me leva a crer que aqui o racismo estrutural no Brasil é pior que o dos Estados Unidos. Pior. É pior, porque aqui é mais de 50% e vai numa universidade pra ver a diferença. Lá eles tiveram um presidente negro, Barack Obama. Eles têm várias figuras de poder negros, né? Exato. Em todos os lugares, ó, pra Winford, Kenny West, Will Smith, eles estão ali permeando a sociedade em espaços de poder. Tem muito racismo, tem preconceito. Pra caramba. Claro que tem, é lógico. Mas você consegue minimamente, né? Ter mais inclusão, eu acho. Exato. Há mais inclusão do que aqui, pelo menos do meu ponto de vista, né? Mais respeito, mais inclusão. Sem dúvida.